10 versículos para a saudação com tema e explicação. Hoje trago a você 10 versículos de saudação. Saudações curtas, prontas, cada versículo acompanha um tema e explicação para te ajudar na hora de dar uma saudação na igreja. Aqui estão 10 versículos para uma saudação. Primeiro tema, a salvação vem de Deus. Salmo 37, verso 39. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O que dizer, querida igreja? Lembre-se de que Deus é quem nos sustenta nas dificuldades. Confie no Senhor, pois Ele cuida de você, mesmo nos momentos mais difíceis. Confie em sua força para superar todas as adversidades. Amém? Segundo tema, não desista. O que dizer, querida igreja? Em meio às dificuldades, é natural sentir vontade de desistir. Mas lembre-se de que os seus esforços no Senhor não são em vão. Ainda que não veja resultados imediatos, Deus usará suas ações para grandes propósitos. Mantenham-se firmes e perseverem em sua obra. Amém? Terceiro tema, Deus fortalece. Isaías, capítulo 41, versículo 10. O que dizer, igreja amada? Quando suas forças parecerem esgotadas, lembrem-se de que Deus é quem segura você nos momentos difíceis. Mesmo quando sua própria força falha. Ele é a fonte da fortaleza que você precisa. Confie nele e encontre vitória sobre o desânimo. Amém? Quarto tema, ânimo para vencer. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que dizer? Queridos irmãos, o apóstolo Paulo também passou por sofrimentos e dificuldades. Mas descobriu em Cristo a capacidade de superar todos os obstáculos. Da mesma forma, em Jesus, vocês podem encontrar força para enfrentar todas as situações com ânimo e esperança em uma glória maior. Fiquem firmes e confiantes, pois em Cristo vocês são mais que vencedores. Amém? Quinto tema, confie no Senhor, provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que dizer? O que dizer? Igreja amada, em momentos de incerteza, lembrem-se de confiar plenamente no Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. Ele é quem guia seus passos. Entregue suas preocupações a Ele e permitam que Ele direcione cada passo. Sexto tema, alegria no Senhor é a nossa força. Neemias 8, versículo 10, parte B está escrito. Não se entristeçam porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que dizer? Querida igreja, nos momentos difíceis, lembre-se de que a alegria em Deus é a fonte de sua força. Em vez de se concentrar nas adversidades, concentre-se na alegria que encontram em Cristo. Essa alegria os sustentará e os fortalecerá para superar todas as dificuldades. Amém? Sétimo tema, o Senhor é o nosso refúgio. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. O que dizer? Irmãos e irmãs, quando enfrentarem tempestades na vida, lembre-se de que Deus é o abrigo seguro em meio às tribulações. Ele está sempre presente para fortalecer e auxiliar vocês. Coloquem sua confiança nele, pois ele é o sustentável nos momentos difíceis. Amém? Oitavo tema, paz em Cristo. João 14, 27 diz, Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como a mão da dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. O que dizer? Queridos, em um mundo cheio de tumulto, saibam que em Cristo encontramos uma paz que transcende compreensão. Não permitam que seus corações se perturbem, pois a paz de Cristo está sempre com vocês. Amém? Nono tema, oração em tempos difíceis. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração em súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que dizer? Igreja querida, quando as dificuldades pesarem sobre vocês, recorro à oração, apresente seus anseios a Deus. Sua paz os envolverá, trazendo conforto e esperança. Amém? Décimo tema, a fé que vence o mundo. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O que dizer? Queridos irmãos, em meio aos desafios deste mundo, lembre-se de que sua fé é a chave para a vitória. Como filhos de Deus, vocês superam as adversidades, pois sua fé é a força que os impulsiona. Amém? E aí, amado e amada? Gostou destes versículos para a saudação? Deixe seu like e inscreva-se nesse canal para mais vídeos como esse. E aí, amado e amado e amado.